O Voz de Gorda, a gente comentou, gente, porque chamar uma mulher de gorda, de todos os apelidos que a gente recebe durante a vida, são coisas que a gente escutou durante a nossa vida inteira. Agora, o Voz de Gorda foi muito novidade. Então, a gente já tem tanto preconceito, o cara ainda meteu mais um. É que assim, foi novidade pra todo mundo ouvir, só que no grupo deles, deve ser uma coisa recorrente. Mas isso é uma coisa que eu já tinha ouvido. Voz de Gorda? Voz de Gorda existe faz tempo. Nossa, eu nunca tinha escutado. Opa! Voz de Gorda existe. Se eu fizer uma bariátrica, será que muda a voz? Não, né? Você percebeu? É verdade. A voz de Gorda, a alma de Gorda, a cabeça de Gorda, não tem como. Gente, é triste. Mas a voz de Gorda não é uma novidade. Não, aí a gente falava sobre casamento acerto, as pessoas, vocês querem raipar pra ganhar seguidora. O que ganhar seguidor? Gente, eu quero imobiliar meu apartamento, fechar umas parcerias, acabei de comprar, preciso imobiliar isso aqui, entendeu? Eu lá quero saber de ficar raipando em cima dos outros, sabe? Complicado. O reality é isso, gente. Gente, o pós-realite é traumático. Agora o casal que não foi, mas foi. Como é que é? Como é que foi a história? Vocês sabem? Quem é o casal que foi? A Muriel e o Khaled. Porque você viu agora o reencontro, como eles contaram alguma coisa. É, eles estão... Pode dar o spoiler? Pode. Pode, pode. Eles estão juntos, eles vão casar muito em breve. Eles contaram que assim que eles saíram do experimento, o Khaled já mandou mensagem pra ela pra eles se encontrarem. Ela fala que ela não encontrou ele naquele momento, porque ela precisava cuidar dela de fazer o cabelo, o uinho e maquiagem. Ela queria que ele visse ela da melhor forma possível, muito bonitinha. E aí eles se encontraram de noite. E aí isso eles não falam no reencontro, mas eu encontrei a Muriel num cafezinho. E aí ela me contou que eles já dormiram juntos no mesmo dia. E aí eles já falaram que se amavam e sabiam que o que eles tinham era verdadeiro. E desde então eles estão morando juntos. E aí eles vão casar. Inclusive Netflix, eu acho que você tinha que bancar esse casamento. Eu acho, eu acho que esse casamento era um casamento que merecia ser bancado. Inclusive, deixa eu levantar um ponto aqui com vocês, que eu vi a galera na internet falando sobre Patrick e Marília. Que eles deveriam, tô só falando, não é opinião minha não, quero debater o assunto, tá? Que eles deveriam ter sido punidos no sentido de não terem sido veiculados. E ter tirado porque eles combinaram o resultado. O que vocês acham disso? Gente, mas todos os resultados de casamento são combinados. Não combinados, são conversados na... Não então, mas é que... Que resultado? Porque chegou na hora e eles fizeram... Vai, um, dois, ainda... Tipo assim, foi uma coisa meio... Não acho. Ai, somos evoluídos, maduros e... Eu acho que você pode falar sim ou não. Eles só falaram um não de uma forma mais sutil. Mais uma vez, eu acho que a decepção da galera é do tipo, como vocês não agiram como esperado. Tipo, ah, ela devia ter dito não. Eles brigaram. Eles deviam ter brigado. Eu achei que foi... Como é que eu vou dizer? Decente da parte dos dois, assim. Eles se protegerem. Porque, tipo, até ali... Pelo menos do que a gente assistiu, né? Ela tava tentando muito. Ele tava tentando. Ele tava ali. Enfim, mas eu acho que naquela hora... Ele embalou na descida. É. E ele tem vários deles, né, menina? Aquele churrasco dele com os amigos, eu fico assustadíssimo. Jesus amado! Eles são muitos! Era tipo um xerox interno. É. Eu não sei como é que faz isso, mas... Parece uma maquininha de boi. Eles foram tão lindas, impressionante. Mas, assim, eu achei que foi decente mesmo um com o outro. É. Tirando tudo. Sim. Achei que foi super respeitoso. Foi respeitoso. Achei que... Ok. Curiosamente, eu achei... Porque, assim, no início, quando apareceu da primeira vez, é aquela coisa do... Dos carros, dos inventários, né? Eu nunca vi inventário ter no date. Foi a primeira vez na minha vida. Foi uma coisa bem curiosa, inclusive. É. Mas eu achei ele um dos caras mais respeitosos, no fim das contas. Também. Eu acho que ele não é tóxico, mas acho escroto. Eu acho ele maturo. Eu acho isso. Isso. Ele é até consciente, velho. Ele é até consciente em outro lugar. É. É um golden. Isso. Isso, isso. É um golden. Mas ele é consciente. Acho. Ele sabe que ele é. Teve consciência dos erros dele. Tentou consertar, não escondeu. E de falar pra ela tanto, tipo assim, você é muito foda. Mesmo ele sendo muito bobo, ele era muito parceiro, assim. Sim. Eles eram amigos pra mim. É. Por isso que eles se casaram, eu acho. Mas ele já tinha falado. Eles eram parceiraços. Em força do casamento. Lembra que ele falou? Mas ao mesmo tempo, essa fala, inclusive, que ele fala que eles são muito parceiros. E que, tipo, não namorados, mas parceiros. E depois ele fala assim, mas eu acho que é isso que faz um relacionamento ir pra frente. Nananã. Eu achei ele coerente em vários momentos ali. Mesmo sendo um golden retriever ali, de alguma forma. Enfim. Mas acho que no final, eu achei decente. Achei respeitoso. Achei que eles meio que se protegeram ali pelo que eles viveram. Eu não sei agora. Mas ali, naquela hora, eu não fiquei chateada que se não, não ter tido um não. É, eu achei que foi. E sobre a surpresa do altar, normalmente os casais, eles se conversam, gente. Antes de chegar no altar. E aí? Que você vai falar? Vai falar sim? Vai falar não? Às vezes não, gente. Às vezes fala que vai falar sim e mete um... Hoje não, minha rainha. Mas são coisas que... Às vezes não. É, às vezes pode acontecer, mas a grande maioria segue ali o que já está sendo conversado. Se a sua mãe deixar, você combina direitinho. Se você cortou, cortou o umbilical com a tua mãe, aí tu que decide mesmo. Senão ela vai decidir por você. E aí rola um hoje não, minha rainha. Hoje vocês estão um pouco debochadas. Ai, que é tão... É engraçado hoje, né? Mas na hora não foi não. É, na hora não é. Na hora nunca é legal. Mas depois a gente faz uma piada pra render, né? É. Mas é isso. A gente sempre se conversa. Então, eu e o meu ex, a gente sempre falava. Vai falar sim? Vai falar não? O que a gente vai falar? Família. Por quê? Até porque a gente precisa avisar a produção. Vai ter festa? Não vai ter festa? Vai ter comes e bebes? É, que no caso deles foi um não que teve festa, né? Foi. Eles tiveram festa. É. Foi um não que teve festa. Acho que foi um dos únicos casais que falou não que teve uma... Rolou uma festa. Foi o único? O único. É, acho que foi o único. Então, mas eu acho que é essa a questão da galera. E nem foram vocês que pagaram a festa, gente. Ah, mas eles sabiam que eles iam falar não. A produção também sabia que eles iam falar não. Eles sempre sabem antes o que a gente vai falar. Será? Tirando o Will, que acabou pegando todo mundo meio de surpresa. Será? A gente tem que dar os votos antes. Não, então. Mas eles fizeram os votos fofos. Então, mas é aquela confiança, né? Você falou pra produção, você falou pro seu par. Agora, se você tem culhão, se você vai fazer o combinado, são coisas diferentes. É muito da confiança, tipo... Sim. E é foda isso. Tipo, você e o seu ex conversaram, estavam de acordo. Mas assim... E se você acordasse, maluca? É, poderia acontecer. E se você não tivesse a hombridade de manter sua palavra? E se um dia antes você resolve... Ele conta que tem um filho de 12 anos. Não, tá doido? Eu ia matar ele. A gente chega no altar. Você tem um sonho espiritual e falar, acho que é melhor não. Não casa não. É. Pois é. Porque assim, até então é tudo muito acordado e por respeito ao outro e tudo mais. Mas às vezes... É, foge do controle. Não acontece. Mas o deles eu achei super ok. Achei legal. Teve um casal americano que não falou a frase ainda não. Mas eu lembro que eles decidiram continuar juntos, mas não casar. Eles não estavam preparados. Mas aí teve festa? Será? Eu lembro que eles ficaram até uns 2, 3 anos juntos. Que foi a Gigi. Hoje ela é casada com uma outra pessoa. Mas eles ficaram um bom tempo juntos. E eles decidiram não... Ele decidiu não casar no reality. Ele não quis. Hoje não, minha rainha. Hoje não, minha rainha. Eu não quis dizer, cara. Eu não quis dizer, cara. Eu não quis dizer, cara.